As pegadinhas da Rainbow Dash 2 Uma Duas Três Quatro Cinco patinhas E um patinho nadando solitário no lago Vou mandar cinco patinhas para lhe fazer companhia, amiguinho Quero ver todas as patinhas nadando no lago O que você disse, Rainbow Dash? Eu não falei nada não, gata Está falando com meus botões, profundo, não? Aí está a patinha número um A minha amiga Pinkie Pie Oi, Pinkie Oi, Dashie Pinkie, você sabia que todas as nocerias de Ponyville vão fechar? Não, por quê? Isso eu não sei Eu não vou poder mais fazer e comer coisas gostosas? Eu não posso acreditar Vai ter que mudar de provisão A Pinkie ficou desesperada Não vai poder mais comer doces Ora, ora, ora Você não é a patinha número dois A Twilight E aí, Twilight? Oi, Rainbow Dash O Spike vai viajar? O Spike? Não, por quê? Acabei de vê-lo pegando o trem Como ele foi fazer isso sem me avisar? Nós temos muitas coisas para fazer Talvez ele tenha ido curtir uma praia Tomar um bronze Essas coisas É a vida Já vejo a Twilight fazendo culpa aí A Pinkie e o Patinho Patinha número três A doce Fluttershy Oi, Fluttershy Oi, Rainbow Dash Ouvi dizer que os pets foram proibidos nas ruas Os pets? Como é que eu vou passear com os meus bichinhos agora? Aí eu não sei, Fluttershy Que chato, não? A Fluttershy Deita os pets Por que ela também não adora um patinho? Ah, 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 ah Outra patinha na área É Apple Jack Oi, Apple Jack Oi, Rainbow Dash Você deu a Raidona? Claro que não Por que? Ela estava passeando com outra pônei Vou em casa para ver se ela ainda está São muitos patinhos no levo só Ah, 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 ah Um novo estilista, ele veio para arruinar minha carreira. Vou perder todas as minhas clientes. A Harriet está nadando com os outros patinhos. Já vejo nos jornais Rainbow Dash, a mestra das pegadinhas. Rainbow Dash! Oi, Pink! Essa doeu! Era só uma pegadinha!